Música Bíblia na mão, no coração, pés na missão. Está chegando o bendito e abençoado tempo do advento. Advento quer dizer vinda, chegada, visita. É esse tempo das quatro semanas que antecedem o Natal. Portanto, um tempo santo de preparação para o nascimento, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Como vamos viver esse tempo? Vamos participar das novenas de Natal nas casas, transformá-las depois em grupos, em pequenas comunidades. O melhor presépio é um grupo de pessoas reunidas nas casas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde dois ou três estão reunidos, Jesus está ali, um presépio vivo. E vamos meditar a Bíblia, os profetas, os profetas de Isaías nos falam da esperança. As espadas vão se transformar em enxadas, o luto se transforma em alegria, o deserto vai ser um jardim. E vamos sendo então testemunha da esperança, de vento, espiritualidade e de muita esperança. O leão, o cordeiro, o urso, o cabrito, o lobo e o boi estarão juntos. Eis o tempo da paz. Tudo isso está na mensagem do profeta Isaías. Não falar nem propagar o Papai Noel. Nós estamos é com o menino Jesus. Papai Noel é sedutor do mercado, viu? Com abraços, com risos, com beijos. Mas vai seduzindo as crianças para serem consumistas. O velho não pode excluir o menino. Um menino nos foi dado no Natal. E o advento pede mais oração, silêncio, meditação, diminuir a correria porque a tentação é o corre-corre. E assim, tenhamos tempo também em casa para os filhos, para o casal, para os vizinhos. E voltemos a participar na igreja. Muitas pessoas no tempo de Natal voltam para a igreja. Voltem sempre, sejam bem-vindos. A religião é um tempo de Natal e o advento, tempo de conversão e de salvação. E claro, no advento, uma boa confissão é o melhor presente que podemos dar a Jesus. Ele nasceu para nos salvar. Ele quer nossos pecados. Então, advento com um perdão a quem nos ofendeu. Que presente de Natal extraordinário. Perdoar para a gente viver na alegria, na saúde e na paz, com o coração iluminado pelo perdão. E neste advento 2020, lembrando a fraternidade, lembrando o jardim que é a Amazônia. Vamos cuidar da Mãe Terra, das águas, do verde, da reciclagem do lixo, porque vai chegar aquele em que tudo foi criado. Sim, vamos não gastar água demais e desnecessários. Por quê? Porque nós somos responsáveis por tudo o que foi criado em Jesus. E Ele vem ao mundo que Ele criou. Veio para os seus e muitos não o receberam. Um pouco de penitência no advento é uma coisa saudável. Então, olha lá. Não dirigir embriagado. Não transmitir negativismos. Não justificar o mal. Pelo contrário. Olha que bonito no Natal. A doação de sangue. A doação de órgãos. Jesus não veio dar a sua vida por nós. E que tal adotar uma criança? Já que nasceu o menino Jesus. E vamos evitando tantas coisas que fazem mal à vida. E crescendo e participando da campanha da evangelização que se faz nesse tempo para evangelizarmos até os confins da terra. E no advento, os pobres, os doentes, as crianças, os pecadores, vão se tornando o centro do Natal. Daí, os nossos gestos de acolhimento, de hospedagem, de visitação, de reconciliação, pode muito bem marcar positivamente esse tempo santo do advento com mais fraternidade e verdadeiras alegrias. E fique com Deus.